Se você sacar o FGTS imediato, você vai perder o direito do seguro-desemprego? É sobre isso que eu vou falar com você. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de contribuir para eliminar essas dúvidas. E muitas pessoas estão com dúvidas e ficam com mais dúvidas quando começam a postar vídeos e informações que não têm procedência. Algumas pessoas estão informando aqui na internet que se você sacar o FGTS imediato, você perderá o direito de entrar com o seguro-desemprego se for demitido. Eu quero dizer para você o seguinte, olha, não existe nenhuma lei que estabeleça esta questão que obrigue, que faça você perder esse direito que você tem. Você só deve fazer, só perde algum direito se estiver previsto em lei. Como não está previsto em lei, então você deve ficar tranquilo com relação a isso. Ah, mas tem pessoas que inclusive estão comentando que estiveram na Caixa Econômica Federal e receberam essa informação. Aqui em São Paulo, por exemplo, algumas pessoas foram num poupa-tempo e os agentes informaram isso, que eles deveriam demorar em torno de 30 a 60 dias para dar a entrada no seguro-desemprego. Pode ser que esteja acontecendo isso em função de algum problema no próprio sistema da Caixa Econômica Federal, mas essa informação não procede, pois o direito de receber o seguro-desemprego está quando você é demitido sem justa causa. Se você for demitido por justa causa ou se você pedir demissão, você não tem direito a receber o seguro-desemprego. Não é o fato de você sacar o FGTS, o FGTS de R$ 500, o FGTS imediato que vai impedir, vai proibir, que você vai perder o direito de sacar, de dar a entrada no seguro-desemprego. São coisas distintas. Você deve avaliar e procurar os fundamentos, a lei que te dá direito a sacar o fundo de garantia e também a lei que te dá direito a sacar, a dar a entrada no seguro-desemprego. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.